Júlio Botelho, no caso, eu casei com a sobrinha dele. Meu sogro era o irmão mais velho do Júlio Botelho. Então eu acabei casando com a sobrinha dele, essa coisa toda, mas antes disso eu fui, consegui chegar no Palmeiras e consegui começar a fazer um contrato, porque fui lá e o Mário Travalini era o treinador, e eu falei, bom, pelo que eu vi agora no treinamento, me botaram para treinar contra o time principal, e eu me apresentei bem no treinamento, e aí eu falei, bom, acho que vai dar para enfrentar essa. E aí aconteceu, aconteceu que o Mário Travalini falou, não, eu estou precisando de um zagueiro, e se caso você puder jogar na quarta zaga ou de lateral, falei, não tem problema nenhum, na zaga, no caso, qualquer posição eu jogo. Ele falou, então tá bom, então tá fechado. Aí acertaram um contrato de 400 reais, olha só, 400 reais por mês, e eu acertei o contrato e comecei a frequentar o Palmeiras. Pegava o Penha-Lapa aqui na Penha, como sempre morei aqui na Penha, então pegava o Penha-Lapa aqui e ia até a Turiaçu, pendurado no ônibus. Então acabei, no caso, dando sorte, acabamos sendo campeão juvenil, Palmeiras foi campeão juvenil, e daí começou a aparecer os clubes interessados, né, porque a maioria dos clubes, eles procuram ver nas equipes grandes, não vão pegar o jogador já feito, o jogador já tremendo numa condição, que, pô, venha sair do juvenil. Então eles viram a possibilidade, no caso, de me ver jogando.